Esses dias eu mostrei aqui pra vocês o Sinked, um jogo de tiro em terceira pessoa, PvP e PvE, totalmente de graça, tá? Você pode juntar com seus amigos pra jogar, mano, competições intensas ou jogar o PvE, que são fases que vão escalando. Você vai montando seu personagem, ganhando novas armas, desbloqueando várias coisas e o desafio vai escalando. Ele vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil, manos. E se liga nessa raid que eu vou trazer pra vocês aqui hoje. Na minha primeira tentativa dessa raid, foi um fiasco, eu acabei morrendo. Não fiasco, mas olha a vida que ficou do boss e olha a minha vida como tá, mano. Eu morri praticamente de two hits, né? Dois hits ele me matou, se liga. Não! Não acredito, não acredito! Nossa, eu errei por isso aqui, cara, não acredito! E agora eu vou colocar a raid que deu certo, a raid que eu brilhei. E ó, seguinte, no meio dessa raid aqui em algum lugar vai aparecer um código na tela, tá? Sim, um código que você pode resgatar no Sinked. Pra isso você precisa criar a sua conta gratuitamente, tá? Então vai ter o link aí no topo da descrição pra você poder criar a sua conta usando o meu link. Se você não quiser usar o meu link, tudo bem também. O jogo já tá disponível de graça na Steam e na Epic, tá? Então é só você ir lá e baixar o jogo e começar a jogar. E também vai ter o link de resgate do código, vai aparecer no meio da tela, fica ligeiro, porque isso aí dá um grind ligeiro nas armas. Lembrando, Sinked é de graça. Então assim, melhor do que eu falar qualquer coisa, é só você baixar pra jogar agora mesmo. E agora se liga nessa gameplay que foi irada. Eu recomendo já ir criando a conta, porque eu tô com um código em pra soltar pra vocês aqui. Já vai resgatando pra já começar. Cheio dos equipamentos nervosos. Beleza? Portão, vamos lá. Bora, hein? É abrir e voltar pra lá, mano. Lá é o lugar que eu fico mais seguro, né? Eu consigo cercar eles na parede e tal. Apesar que não, né, mano? O melhor lugar pra eu pegar... Ai! Nossa, mano, esse aqui é muito forte, velho. Que isso? O melhor lugar pra eu pegar o grandão é ali de trás daquela pilastra em V, né, mano? Porque ele não me acerta esse tiro, mano. Esse tiro é muito forte, velho. Deixa eu me healar, pô. Tem como segurar sem healar aqui, não. Não adianta ter pressa aqui, tá ligado? Vale a pena eu matar todos os minions. Tranquilo. Uh, garoto, o que me acertou? Ah, pra você, né? Eu acho que o melhor lugar pra eu ficar é aquele ali atrás mesmo, né? Pega a munição e vambora. Qual que é a porta que tá? Tá na porta 2. Ah, tá na pertinho aqui. As duas laterais... Não, foi pra 4 agora. As duas laterais tem o cover, né? É que o problema, mano, é que a hora que eu solto o grandão aqui... O grandão não, né? O mini... O mini... O mini boss aqui, ele vem muito pra cima de mim, tá ligado? Apareceu, ó. Aí primeiro ele explode lá o de região, beleza? E agora eu preciso amassar... Ó, ele vai atirar a lança. A lança ele erra se eu tiver atrás desse... É o melhor cover, mano. Salve, bebê. Já agradeço no seu nome. Peraí que... Peraí que dá uma azedada aqui. Não sumiu. Então quer dizer que ele vai soltar o minion dele daqui a pouco. Aí ele vai soltar o minion dele agora, ó. Hum, só que aí eu me lasquei, porque eu tentei... Tentei ser esperto, eu fui a mais burro, né? Não tem como. É muito minion, cara. Que loucura! Torrilado pelo menos, calmou. Vamos lá. Pronto. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Rá, garoto Vambora, será que foi? Ah, chat Boa, velho, boa, boa, boa GB Siqueira, obrigado pelos 31, mano, é nóis Tá lá, garoto Nossa, Alex, você é louco, mano Que bicho difícil Mas a estratégia foi boa, pô E eu dei muita sorte, na verdade, que eu peguei aquele lado ali Porque acho que esse lado aqui não seria tão bom, não Mas aquele lado ali, vocês viram Eu fiquei atrás daqueles vidros me protegendo ali Pô, isso aí, nossa, eu só matei ele por causa disso, mano Que eu apelei A sorte foi pegar esse cover, nossa, eu dei muita sorte, cara Esse cover aqui foi, mano Absurdo, mano, porque tipo, eu vi através dele Tá ligado? Então eu conseguia ver os inimigos Já assim, consegui straifar e tal E não tomava porrada porque eu tava no cover É isso, mano, eu vou soltar codinho feliz Codinho feliz demais